Oi 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 Oee O Assistance Cola na body, fica suave hoje o derrete é na casa do Alves o afeto à morte, gosta disso tudo fica tranquilo que vai até tarde Vem a loirinha morena Pretinha, ruivinha querendo Hoje os maloca tá breque Ela hoje eu tô se envolvendo Vem a loirinha morena Pretinha, ruivinha querendo Hoje os maloca tá breque Ela hoje eu tô se envolvendo Que ela gritou meu nome Que é a Patrícia, a Giovanna e a Ivone Tô de navi no rasante Tô de ou derrete a voz Que é resenha privada com meu bode Que hoje eu vou descer pra pista Toma cena de assado O clima tá favorável Fala que mulher não gosta De um pretinho todo tatuado Loura o pivete todo destacado Vai lhe torrando o bolso forrado Quer cola comigo ou quer anda do lado Toma novinha não vai ser tão fácil Que não vai ser tão fácil Pintinho chique e elegante Ela posa no meu Drip que é bizar constante Então joga aquela plant Então joga aquela plant Que hoje é só tapando nessa sua aba gigante Olha o meu Drip Olha o meu Sals Olha o meu Sals Olha o meu Drip No Drip tem Sals No Sals Tem Drip os Klinge Joado o portal de Piste TN no pé Doze mané Sua maldita sabe como é Os 30 da coxa e pausa No Air Max corrente banhada Xangano derrete Britinho chique e elegante Ela posa no meu Drip que é bizar constante Então joga aquela plant Então joga aquela plant Que hoje é só tapando nessa sua aba gigante Yeah Correna parei Fica suave Hoje o Drip é na casa do Alves Ela aceita muito por causa disso tudo Fica tranquilinha que vai até tarde Tem a loirinha morena Pretinha ruivinha querendo Hoje os maloca tá breque Ela hoje eu to se envolvendo Chegou na atenção Me chamou de amor Chamei pro barraco porra ela brotou As coisa ficou quente Foi uma loucura Com som de cabelo e tapa na pele Ela gritou tanto que escutaram lá da rua Saí na janela tava cheia de viatura Não teve briga, não teve luta Foi catucada, catucada bruta De segunda a domingo, de domingo a segunda Eu ta aqui na Sara, eu ta aqui na Duda Eu ta aqui na Rafa, eu ta aqui na Bruna Foi catucada, catucada bruta Foi catucada, catucada bruta Joga pro maloca baby Desce rebola olhando pra mim Disposição pra serinha de frente Atitude mina independente Ela me viu e falou Que com vocês não vai ter concorrente Lacoste e Kenner Cordão de ouro, tem sete é pingente Uma picadilha que é incomparável Faz o bico sujo falar da minha gang Sete dedeira no dedo Sete whisky diferente Preto e dinheiro no bolso combina Isso não foi de repente Então desfruta dos frutos da gente Hoje é privê então anima minha vida Vem de lingerie que chama as amiguinha Hoje o derrete é que afirma Hoje o derrete é que afirma Cola na pare, fica suave Hoje o derrete é na casa do Alves Ela aceita muito, gosta disso tudo Fica tranquilinha que vai até tarde Tem a loirinha morena Pretinha, ruivinha querendo Hoje os maloca tá breque Ela aceita se envolvendo Tem a loirinha morena Pretinha, ruivinha querendo Hoje os maloca tá breque Ela aceita se envolvendo Ela aceita se envolvendo Tem a loirinha mais